Ó meninas, eu prometi pra vocês fazerem o bolo de cenoura, né? Então tá bom, tá aqui ó, cenoura tá aqui dentro, né? Esse aqui é o líquido que eu tive que colocar. Então eu vou bater aqui rapidinho, porque senão nosso tempo acaba, tá? Eu gosto de estar lavando. Como eu fiz o outro bolo, eu vou aproveitar a mesma quantidade, tá? Já coloco leite, a farinha, uma xícara de açúcar, pronto, pra bater. Entendeu? Mexendo. Ó, tá bom. Continuando. Eu já untei a forma, tá? Já untei a forma. Bati, aí depois a gente deu uma mexidinha pra ele ficar assim. Aí o bolo tem que ficar desse jeito, tá? Ó, a massa do bolo. Aí você vai e coloca. Olha que maravilha que ficou essa massa. Tá bom? Não precisa ficar se matando. E ao colocar em cima da pia, você procura pôr um pano de prato limpinho embaixo. Pra ele não pegar a friagem da pia. Aí você faz esse aqui, ó. Olha só. Não precisa bater. Hum, esse é o bolo de cenoura. Esses pedaços aqui do bolo de cenoura. Maravilhoso. Ó. O negócio tem que ter uma espátulazinha. Assim, tá bom? Esse negócio de passar o dedo não é legal, não. A gente começa a comer, comer, comer. Aí já sabe, né? A gente começa a engordar um pouquinho. Ó. Já tô com duas massas prontas. A medida da farinha, açúcar e o leite. Essa xícara simplesinha aqui, ó. Tá? A massa já tá pronta. Só vocês curtirem o meu canal. E toda semana eu vou fazer uma receita. Esse é o bolo de cenoura. Uma delícia. E aí